Ele sabe tudo, ele conhece o teu coração Ele sabe quantas noites mal dormidas você já passou Chorando pelas madrugadas, pedindo por favor Ele sabe tudo, ele conhece, sabe a tua dor Mas hoje o teu sofrimento vai chegar ao fim Deus irá entrar com providência e vai pôr o fim A noite escura vai ser dia, o vento forte vai passar A tempestade vai embora, a alegria vai chegar Deus vai abrir a porta pra você passar O hino de vitória você vai cantar Os teus inimigos vão te aplaudir de pé Deus vai te dar tudo de volta que você tem Porque Ele é poderoso e só Ele é Deus E as promessas em tua vida vai se cumprir Mas hoje o teu sofrimento vai chegar ao fim Pois Deus irá entrar com providência e vai pôr o fim A noite escura vai ser dia, o vento forte vai passar A tempestade vai embora, a alegria vai chegar Deus vai abrir a porta pra você passar O hino de vitória você vai cantar Os teus inimigos vão te aplaudir de pé Deus vai te dar tudo de volta que você perdeu Porque Ele é poderoso e só Ele é Deus Porque Ele é poderoso e só Ele é Deus E as promessas em tua vida vai se cumprir Deus vai abrir a porta pra você passar O hino de vitória você vai cantar Deus vai abrir a porta pra você passar Os teus inimigos vão te aplaudir de pé Deus vai te dar tudo de volta que você tem Porque Ele é Deus Porque Ele é poderoso e só Ele é Deus E as promessas em tua vida vai se cumprir E as promessas em tua vida vai se cumprir E as promessas em tua vida vai se cumprir Uh, 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 uh Obrigado.